Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês, estamos aí para mais um vídeo de The Outer Worlds galera e é uma dica rápida para ajudar muita gente, eu vejo que algumas pessoas estão falando nossa aliados, eu tenho ficado muito lento, não sei o que está acontecendo com o meu personagem galera pode ser que você esteja com probleminha de sobrepeso, é isso aí quando você carrega peso demais no inventário, você fica pesado e isso impede você de correr no jogo, tá? e como que a gente pode aí resolver esse problema? existem várias formas que podem ajudar e eu vou mostrá-las agora para vocês, beleza? bom, para começar galera, vamos aqui mostrar que nós temos um inventário e cada arma tem um peso diferente como vocês podem olhar por exemplo essa arma aqui, esse lança chamas, ele tem 5kg de peso e aqui você vê que tem muitas armas que são extremamente pesadas além das armas que são pesadas, nós temos também no inventário o peso de outros itens como por exemplo essa armadura que pesa aí 2,5kg, né? e nós temos também outros itens que tem peso que são poucos pesos, né? por exemplo esse aqui tem 30 de peso, o problema é que tipo 0,30 de peso vezes vários itens dá um peso significativo, tá galera? e o que eu posso recomendar para vocês, ó, as modificações também, ó, tem bastante peso elas são pouco pesadas, mas em grande quantidade acaba gerando um grande peso e o que eu posso falar para vocês aqui que pode ajudá-los? galera, é muito, muito simples primeira opção é você vir em inventário, ir até um lugar e vender os itens que são dispensáveis para você só que eu entendo que muitos vão ficar com dó porque quer testar, quer conhecer as armas quer conhecer as armaduras e tudo mais eu tô meio nessa, então eu sei como vocês se sentem então se você não quer vender tudo, você quer ficar para testar com algumas armas não quer ficar leve nesse sentido, existem outras alternativas vamos aqui em habilidades do personagem vocês vão colocar aí com o botão RT, né? ou no caso do Playstation o R2, né? e vocês vão vir aqui para habilidades talentos aqui nos talentos a gente tem algumas coisas que vai ajudar com certeza uma delas aqui é essa perk aqui de viajante os talentos, galera, à medida que você vai subindo de level de tantos e tantos levels, você vai ganhando um perk para distribuir talento além disso, alguns momentos quando você tomar um impacto muito grande de algum inimigo você pode sofrer um debuff em troca de um talento se você achar que é interessante, você pode aceitar esse talento para reduzir o seu peso, por exemplo e aqui, o que nós temos? nós temos esse perk viajante que ele desbloqueia a capacidade de viagem rápida de sobrecarga ou seja, quando você estiver pesado você não consegue fazer viagem rápida, tá? tem essa desvantagem é um debuff do fato de você ficar pesado e você vai ter que jogar item fora para ir até o lugar que você precisa ir que pode ter uma máquina de vendas então, esse perk permite você tirar aí essa desvantagem de você não poder viajar e você pode fazer viagem rápida, o fast travel até o lugar que tenha uma máquina de venda para você vender esse é um perk interessante perk de redução de peso esse aqui, ele aumenta a sua capacidade de carga ou seja, o burro de carga ele é um perk que ele vai deixar você ele é uma habilidade, um talento que vai deixar você podendo carregar 50kg a mais do que o padrão do começo do jogo, beleza? isso também vai ajudá-lo com certeza existe aqui também esse perk aqui esse, na verdade, esse ponto de habilidade aqui essa habilidade grupo de burros de carga essa habilidade, galera, ela dá 40kg de bônus de carga dos companheiros ou seja, aumenta a capacidade de carga dos companheiros pra quem não sabe, quando a gente está com um companheiro é dividido o inventário com eles então, só de você carregar um companheiro com você você já aumenta o número de peso que você pode carregar tem muita gente que não gosta de andar com um companheiro cara, acostume-se com a ideia caso você queira andar com muito itens porque é importante você ter dois companheiros com você você vai dividir o peso com eles, certo? então você vai poder carregar mais itens e outra vantagem é esse perk aqui essa habilidade que vai permitir você aumentar 40kg imagina, 40kg de capacidade de carga entre você e dois companheiros pode ser uma vantagem muito boa pra você andar com muito item aí pelo menos até chegar num lugar onde você quer vender ah, eu quero vender meus itens então eu sou um explorador gosto de coletar muito item eu vou até tal ponto e aí eu não quero ficar vendendo eu quero lutear tudo que eu quiser quando eu estiver cheio aí eu vou lá e vendo então você vai ter uma capacidade maior vai demorar um pouco mais pra você ficar cheio e isso é muito bom uma outra coisa legal é essa aqui que é no patamar 3 cara, essa aqui no patamar 3 te dá 100kg a mais de carga então é muito importante você poder carregar mais e mais peso além dessas habilidades deixa eu procurar uma aqui aqui galera, achei a habilidade espaço de sobra essa habilidade ela dá uma redução de peso de consumíveis ou seja, aqueles objetos que pesam pouquinho mas em grande quantidade eles acabam gerando um peso importante essa habilidade aqui reduz 50% desse peso total então digamos que você carregue aí 50kg de consumíveis com você esse peso será diminuído 50% então você vai ter 25kg com você e é isso aí essa é a dica se você não quer ficar lento se você quer continuar correndo ter a liberdade de fazer isso correr que muita gente reclama que não está conseguindo pode ser por causa do excesso de peso então fica a dica pra vocês invistam também no talento aí em relação ao peso, beleza? bom, esse é o nosso vídeo então eu vou ficando por aqui um grande abraço a todos vocês valeu e falou!